Fluido de freio para Harley Davidson, qual usar, com qual frequência devo trocar e o que eu recomendo para o meu cliente? Fica ligado para mais um vídeo do nosso canal. Bem, para quem me acompanha no Instagram, eu falo isso diariamente, na verdade toda semana eu bato na mesma técnica. O que eu escolhi para trabalhar eu não posso errar, se eu errar a sua vida vai ser ceifada. Na verdade é essa, né? Eu sempre digo, no carro se você falhar um freio, se você tiver um problema de suspensão, se bater, pode ser que você sobreviva. Mas na moto, amigão, tem chance, né? É muito difícil que você bate aí a mais tempo por hora e continue vivo. Se acontecer isso com você, dê graças ao nosso bom Deus, porque é um milagre. Então, o que eu falo para todos os meus clientes? Revisão do sistema de freio deve ser feita obrigatoriamente, pelo menos aqui na minha oficina, a cada uma vez por ano, né? No mínimo, isso trata da sua segurança. A vida é sua, você vai dar o que você quiser. A minha moto eu faço duas vezes por ano. Por quê? Muita serra, muita chuva, muita estrada. Fluido de freio tem uma característica de ser higroscópico. Ele adquire umidade, ele pega umidade. E como que eu faço o teste para saber se esse fluido de freio ainda possui aditivos peculiares para o seu bom funcionamento? Existe um teste a ser feito com a torneira de teste. Ele me diz o grau, o nível de contaminação que existe naquele fluido de freio. Independente disso, na minha moto eu nem utilizo essa caneta. Eu já vou direto para a sangria completa duas vezes por ano. Então, o que eu recomendo para os meus clientes? Pelo menos uma vez por ano, faça a sangria de freio para você preservar um bom freio. Se você olhar determinadas embalagens, determinadas marcas, ele vai te falar que você pode utilizar em até dois anos. A própria concessionária, algumas concessionárias, montadoras falam a mesma coisa, né? Cada dois anos, faz a sangria de freio. Mas eu não concordo muito com isso, como eu já mostrei em alguns vídeos aí de suspensão e caixa de direção, por exemplo. Isso aí é um dos tópicos que eu também vou contra o manual de serviço. E recomendo ao meu cliente a sangria completa a cada uma vez por ano. Até mesmo porque é um preço muito barato e você pode salvar a sua vida com isso aí. Meu Instagram é repleto de tumulto, né? De confusão que eu venho arrumando aí com a galera, né? Tanto com os clientes quanto os próprios mecânicos e proprietários de oficina. E quando se trata de fluido de freio, é mais um atleta que eu arrumo pra minha cabeça, porque tem uma geral aí usando fluido de freio 5.1. Respeito a oficina do cara, a moto é do cliente do cara, então não é problema meu, é problema dele com o cliente dele. Aqui na oficina eu uso o que o manual de serviço pede, principalmente por se tratar de um item de segurança. Se você olhar a tampa do seu fluido, do reservatório do fluido de freio, vou mostrar pra vocês. Fala que você deve usar somente use only dot 4. Então, usar somente fluido de freio com dot 4. Ah, mas eu quero usar um 5. Já bagunçou tudo, já não é mais éter glifol, vai pra sílica. Então já mudou a composição do fluido de freio. Ah, mas eu quero usar um 5.1. Beleza, por quê? Ah, porque é mais evoluído. Tá, é evoluído em que sentido? Qual que é a justificativa pra você passar pra um outro fluido de freio? Você me prova que é melhor? Você tem teste? Você teve acesso aos testes da Harley Davidson Inter? Eu tive. Com quem eu estudou me mostrou isso aí. O ponto de viscosidade altera. Você não sabe, às vezes vai te dar falta em determinado momento. Ah, mas já ouvi falar que o 4 dá falta. Conversa comigo. Já rodei aí mais de 55 mil quilômetros da minha moto. Urubici, Fuí, Santa Catarina completo, Rio Grande do Sul completo. Nunca peguei nenhuma falha de freio e nem meus clientes. Então, cuidado com o que você escuta de pessoas. Cuidado com o que você escuta de internet. Isso é muito perigoso. Por ser item de segurança. E aí se faz uma perícia em caso de uma batida da morte de alguém e constata que você não está usando um fluido de freio que a montadora mandou você usar, a responsabilidade é sua. E eu te falo isso como o antigo advogado que eu sou. Advoguei por nove anos e você não sabe disso. Então eu estou te falando com um parâmetro legal. Se você usa o 5.1, repense. É treta que eu estou causando na internet mais uma vez. Mas infelizmente é o que está no manual de serviço. É o que está estampado na sua tampa do reservatório de fluido de freio. Ah não, a minha fala 5.1. A tampa do seu reservatório de fluido de freio é falsa. Vou te mostrar a tampa e o que eu faço de teste aqui. A sangria eu não vou te mostrar. Porque na minha opinião existe uma maneira correta de ser feita. Inclusive utilizando o scanner. Quando se tem ABS. Então você tem que fazer a sangria completa do sistema. Retirar o óleo velho de dentro da bomba de ABS. Beleza? Vou mostrar a tampa para vocês. E a caneta de teste como se usa. Olha, para vocês verem, essa aqui é uma tampa de fluido de freio de uma Sporster. Onde você vê aí, ó. Use, vem nessa parte aqui assim, ó. Use only dot for fluido. Então, é claro, é óbvio que você deve usar somente. Você tem que ler de forma estrita. Não é dot 4 ou melhor. Como existe, existem alguns tópicos no manual. Ele fala para você usar somente. Se é somente, você não tem alternativa. É somente dot 4. Eu já ouvi de mecânicos aqui na minha cidade. Ah não, a Harley coloca o 4 para economizar custo. Deixa eu te falar uma coisa. A Harley Davidson, uma coisa que ela não faz na vida dela, na montadora, é economizar custo. Tá? Então, para de besteira. Essa aqui é uma Fatboy 2020. E se você ler aqui, ó. Também nessa parte, ó. Use only dot for. Ou seja, moto nova. Falando para usar dot 4. Então, não vem falar para mim que a Harley não coloca outro fluido. Porque são motos antigas e o fluido 5.1 é algo novo. Então, besteira também. O teste é muito simples de ser feito. A tampa do reservatório de freio já está aberta. Você precisa apenas de uma caneta de teste. Caso você queira comprovar que o fluido já pereceu, né? Como eu sempre indico, um ano, toda vez que você fizer, provavelmente, se estiver usando um fluido de boa qualidade, ainda vai continuar na marca verde, sem contaminação, sem umidade. Mas, se você quiser testar, liga a caneta de teste que você acha para comprar na internet de forma fácil e mergulha no fluido. Olha lá. Você está vendo que acende a luz amarela? Já tem um grau médio de contaminação. Então, esse fluido aqui, na minha opinião, já está condenado. Você já pode fazer a sangria de freio. Como vocês viram, o teste é muito simples. A caneta já me acusa aí se tem contaminação no fluido ou não. Eu dou essa opção para o meu cliente, mas também dou a opção de preservar a segurança tanto da moto quanto da sua vida pessoal, né? Às vezes, você está até com a garota, sua esposa e a mãe dos seus filhos. Não custa nada. É muito barato preservar o fluido de freio sempre novo, conferindo pastilha e etc. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez desse vídeo. E deixo de alerta, não só para a segurança. Tem muita bomba de ABS travando por qualidade de fluido ruim ou por grande quantidade de contaminação, né? Chega a dar uma espécie de cera no reservatório que vai para a bomba de ABS, trava, que aí você vai morrer em alguns mil reais aí. Então, fique esperto, fica ligado. Beleza? Mais um vídeo para o nosso canal. Dá um joinha aí, dá um likezão, passa para a galera. Fica ligado, porque freio, inclusive para piloto de Fórmula 1, que sempre fala isso aí, impressiona muito mais do que a potência, do que a força do carro. Então, é melhor você ter uma moto que freia muito bem do que fazer um remap no peixão, no direito e esquerdo, entrar numa curva. Então, fique ligado. É nóis. Fui. Fui.